Dá uma olhada nessa mensagem bizarra que eu recebi no meu LinkedIn. Fala, Thiago, tudo bem? Quem me passou o seu contato foi o... Tenho uma produtora de vídeo há 10 anos e precisamos de um profissional para nos ajudar com prospecção de vendas e novos clientes aqui dentro. Você teria indicação para nos ajudar? Eu perguntei para ele assim, conta uma coisa, hoje você já tem um processo de geração de demanda, definiu os modelos, definiu o software que você vai utilizar e até mesmo fez uma abordagem que o seu SDR vai utilizar para conseguir entrar em contato com grandes clientes. Ele me respondeu, como nossa venda é muito qualificada, a gente faz um processo de retenção de clientes e os mesmos nos indicam em outros lugares. Preciso de alguém com bons contatos para abrir portas em novas empresas. Novas empresas como Heineken, Pirelli, Sem Parar, iFood e Uber. Isso aqui mostra um grande problema que muitos empreendedores têm quando a gente fala sobre geração de demanda e prospecção. Pelo fato de ele não ter uma área de prospecção, também conhecido como time de pré-vendas ou uma equipe de SDRs, ele fica refém na indicação, da parceria ou até mesmo de alguém que possa abrir portas. E com a mentalidade do eu quero recrutar um vendedor com esse nível de network, ela é muito errada. Por quê? Primeiro que você vai pagar muito caro para uma pessoa para fazer uma atividade de prospecção, que você poderia montar um processo, treinar o time e levar essas pessoas para um próximo nível no que diz respeito a abordar potenciais clientes. Segundo, se alguém tem esse nível de network, dificilmente essa pessoa vai estar disposta a trabalhar para você. Ela vai preferir fundar a sua própria empresa e virar seu concorrente. Se você tem um amigo que hoje vive de indicação, depende do network, tem uma empresa há 10 anos onde ele até hoje atende todos os clientes, manda esse vídeo para ele porque ele está refém de uma situação e ele acabou se tornando escravo do seu próprio negócio. E você que chegou até esse vídeo porque quer montar uma área de prospecção de clientes, quer criar um time de qualificação e geração de demanda e não sabe por onde começar, fica até o final que hoje eu vou te dar um passo a passo de como recrutar SDRs, como criar processos, como ter um time produtivo que gera reuniões qualificadas para o teu time de vendas e nunca mais depender de network e de indicação. Agora eu vou ser muito direto. SDR é uma espécie em extinção. Não adianta você achar que vai ser fácil contratar bons SDRs, treinar, formar e colocar eles na linha para executar com máxima produtividade. Essa precisa ser sua prioridade porque é uma tarefa extremamente desafiadora. Achar as pessoas com o perfil correto, capacitar elas na sua organização, treinar elas na abordagem, acompanhar e motivar para mantê-las produtivas e ainda conseguir gerar resultado é um desafio grande. Mas se você focar, se você colocar energia, eu te prometo que você vai conseguir ter uma empresa que não depende mais de indicação. E tem mais uma coisinha. Nem todo mundo consegue ser SDR. Por quê? Essa é a profissão que mais toma anão. Por mais que você já tenha saído no exame que o SDR é a profissão do futuro, que tem muitas vagas disponíveis dentro do LinkedIn, nesse momento buscando pessoas com essa qualificação, eu preciso te falar. Por mais que você esteja buscando construir esse setor na tua empresa, entenda. O profissional para trabalhar em prospecção e em pré-aventos ele precisa ser resiliente, ele precisa ser curioso, ele precisa ser determinado, ele tem que estar disposto a estudar e pesquisar sobre o cliente e ele tem que estar o tempo inteiro buscando a sua melhoria contínua, a sua otimização e até mesmo o controle das suas emoções. Primeiro passo, antes de você publicar a vaga, seja no LinkedIn, seja no Cato, seja no InfoMoney, é eu preciso de um bom processo. Você não pode fazer igual a essa pessoa. Quero achar alguém que tenha network e o network vai resolver minha vida. Não, não vai, não vai. Não tem esse profissional disponível. Se tiver, ele vai querer trabalhar por alta comissão, por um custo muito alto, dificilmente ele vai manter o network por muito tempo. O que é fazer que no médio prazo, esse profissional caro, pare de entregar resultado. Antes de recrutar o primeiro SDR, defina claramente para quem você vende, qual é o teu modelo de prospecção, se é um modelo mais automático ou um modelo com mais personalização. Construa todo o seu processo de prospecção, definindo templates, modelos, roteiros, mensagens e defina qual tecnologia você vai utilizar para prospectar os seus clientes. Aqui na Growth, a gente lançou a nossa própria plataforma de prospecção chamado GS Engagement. Inclusive, eu ensino a usar essa ferramenta com muitas outras, incluindo o Station.ia, que é a nossa plataforma de inteligência artificial que ajuda a criar todos esses processos dentro da imersão Growth Machine. Eu vou deixar um link para você conhecer a nossa imersão e passar três dias comigo e sair com todo esse processo 100% montado. Sinceramente, o que existe mais caro dentro de um negócio é a curva de aprendizado. É quanto tempo vai levar para você ficar muito bom em construir esse processo. Pensa, se você traz dois SDRs durante três meses e eles geram pouco resultado, você simplesmente pegou o dinheiro, jogou o gasolina em cima e tacou fogo. Quando você tem um bom processo, principalmente montado em três meses, você já está preparado para ir atrás dos SDRs e mesmo um SDR que não seja tão qualificado, com um bom processo de prospecção, ele consegue entregar. Então, assim, minha dica para você. Dica número um, participe da imersão Growth Machine. Dica número dois, desenhe o seu perfil de cliente ideal e faça o seu Kanban Prospect. Eu vou deixar o template do Kanban Prospect na descrição desse episódio e vou deixar um link também para você usar o Station.ia, que é a minha plataforma de inteligência artificial onde você consegue desenhar todos os seus modelos de prospecção. Então, constrói primeiro o Kanban, depois usa o Station.ia para criar o seu processo e os seus templates de prospecção. Com o processo desenhado, o próximo passo é desenhar o perfil do SDR, a descrição da vaga e definir o seu modelo de remuneração. Lá dentro da imersão, a gente tem um templatezinho onde você vai usar para definir salário fixo, modelo de variável, modelo de comissionamento, como você vai remunerar e mecanismo de recompensa e motivação. Um ponto muito importante é que você tem que pensar que sempre o salário fixo mais o salário variável do SDR tem que ser proporcionalmente sete vezes o que ele gera de oportunidade. Então, se você paga mil reais por mês para um SDR, ele tem que ser capaz de produzir sete mil reais de receita. Então, fiz uma conta simples, mas essa é mais ou menos a correlação que você precisa buscar para ter uma eficiência com o seu time de pré-venda. Com tudo isso construído, agora você precisa de visibilidade. Existem N plataformas que ajudam com isso, algumas que são gratuitas, outras que são pagas. Uma que funciona muito para encontrar bons SDRs é o próprio LinkedIn. Seja a ferramenta de recrutamento e seleção, seja você fazer uma pesquisa ativa de potenciais SDRs que você vai abordar para fazer parte do seu negócio. Se você não tem experiência com recrutamento e seleção, eu te aconselho sinceramente a encontrar um bom parceiro de recrutamento e seleção. Achar uma empresa que seja especialista nesse processo. Porque muitas vezes ela já tem um banco de talentos, ela tem lá as perguntas corretas, ela vai te ajudar a refinar e definir esse perfil com mais exatidão e, por consequência, a chance de você não jogar energia fora contratando um perfil errado ou um candidato errado que em pouco tempo vai desistir é muito alto. E boa parte das empresas de recrutamento e seleção que trabalham a terceirização desse tipo de serviço, elas têm garantia. Então, o que acontece? Se ela te entregar um candidato e em 90 dias esse candidato não continuar contigo, eles repõem o candidato sem custo. Se hoje você já tem um time interno de vendas e de pré-vendas, crie um mecanismo de incentivo interno. Pede para as pessoas indicarem para conhecidos e amigos que eles acreditam que possam ser bons colaboradores para a sua empresa. Ter um programa de indicação entre os colaboradores é muito útil e algumas empresas pagam um valor alto por essa indicação. Nada é mais valioso para um negócio, para um empreendedor do que conseguir conquistar e reter talentos. Pensa nisso. De repente, quem sabe, alguém da tua empresa não conhece um grande talento que pode vir para o teu time e fazer uma grande diferença. Uma coisa que eu faço com frequência é parceria com universidades. Tanto com as universidades de ponta quanto com as empresas júnior. Por quê? Porque normalmente é um bom lugar para a gente pescar talentos. Então, eu fiz parceria com grandes faculdades federais, BEMEC, fiz parceria com a FGV, fiz parceria com N faculdades. Por quê? Porque lá dentro dessas faculdades tem pessoas que passaram por um processo de formação e por uma peneira prévia. E normalmente eles vão te indicar os seus melhores talentos. Outra maneira de você conseguir aumentar essa visibilidade é tentar divulgar suas vagas com as empresas júnior, tentar participar dos eventos da universidade e criar o que a gente chama de marca empregadora. Aqui na Growth, só para você ter uma noção, a cada vaga que nós publicamos, 87 pessoas aplicam para fazer parte do meu time. Mas isso é reflexo de muito tempo trabalhando e criando essa visibilidade para a marca Growth Machine. Agora é o seguinte, não adianta você ter tecnologia em vendas e não ter tecnologia para recrutar os talentos. Existe um tipo de software chamado ATS, que são softwares usados para recrutamento e seleção. Esses softwares você define as etapas do teu processo, você consegue fazer triagem automática de currículo e até mesmo corrigir ou melhorar caso exista qualquer erro dentro do processo. Então, contrate um bom ATS e use esse ATS a teu favor para te ajudar a recrutar os melhores SDRs. Seguinte, eu tenho um treinamento completo de como montar um time de vendas de alta performance, tanto para SDR quanto para Closers. Eu vou deixar o link para você poder participar gratuitamente dessa aula ao vivo comigo na descrição desse episódio. Vai lá, participa, porque lá eu vou aprofundar ainda mais algumas estratégias e ações que você pode fazer para criar um time campeão dentro do teu negócio. Estratégia de seleção. Quando a gente fala de recrutar em vendas, é diferente de recrutar nas demais áreas. Por quê? Porque a pessoa que você contrata em vendas, ela tem que ter uma capacidade de comunicação, resiliência e adaptação muito alta. Por isso, eu te aconselho a ter entrevista, onde você vê o histórico das pessoas. Em especial, eu gosto muito de um livro chamado The Sales Accelerator Formula. Nele, seu autor, o Mark Robert, explica que tem cinco coisas que ele sempre analisa num potencial profissional de vendas. Primeiro, essa pessoa. Segundo, ética. Não adianta você contratar alguém que mente, que engana. Terceiro, o quanto que essa pessoa está aberta a aprender e a melhorar. Quarto, sucesso anterior. Normalmente, para você ser bom em vendas, você vai precisar de disciplina. Ou seja, você tem que repetir as mesmas coisas muitas vezes. Se normalmente a gente vê esse comportamento em pessoas que são atletas, que são pessoas que aprenderam algo difícil como um instrumento ou um segundo idioma, isso te ajuda a ter mais resultado. Uma vez que você recrutou esse SDR, não adianta você dar o telefone para ele e falar vai lá, agora prospecta e me traga boas oportunidades. Não, você precisa ter treinamento, você precisa ter onboarding. Treinamento serve para deixar ele familiarizado com a cultura da empresa, com as ferramentas, com tudo que você faz. O onboarding, ele tem por objetivo acompanhar as primeiras semanas ou os primeiros meses desse novo SDR na tua estrutura. O que ele faz na semana 1, o que ele faz na semana 2, o que ele faz na semana 3, o que ele faz na semana 4. A partir do momento que ele começa a executar, qual é o percentual de meta que ele vai ter? Você não pode colocar um SDR novo na tua empresa com 100% da meta que você espera que ele tenha quando ele estiver 100% produtivo. Não, é gradativo. Primeira semana as metas são muito mais de aprendizado e de tarefas que ele precisa entregar do que de resultado em si. A partir do momento que ele começou a estar mais seguro, você começa a colocar metas menores, mas que conforme o tempo vai passando, essa meta vai subindo até que ele chega na mesma produtividade das demais pessoas que estão na sua empresa. Lembra que é muito diferente começar o setor e ampliar o setor. No início, o teu grande objetivo é validar se está funcionando ou não ou se o processo está bom. Depois, o teu grande objetivo é conseguir colocar as pessoas produtivas no menor tempo possível e um bom treinamento, um bom onboard vai garantir isso. Uma vez que tenha passado a formatura do TSDR e agora ele está pronto para trabalhar, o treinamento não acaba, o treinamento precisa ser continuado. Por quê? Simulação, ouvir ligação, feedback, role play, que é a nossa simulação, ela precisa ser constante porque quanto mais você treina, melhor você fica. Você não controla o resultado, mas você controla quantas horas você estuda e quantas horas você treina. Ter essa cultura de capacitação vai criar um ambiente forte, com uma cultura forte de pessoas determinadas que percebem que a organização está investindo nelas e elas vão querer devolver para a tua empresa. Crie uma cultura de crescimento onde as pessoas são promovidas e reconhecidas e onde você valoriza princípios, valores e a sua cultura. Encontrar bons SDRs não é uma tarefa fácil. Te aconselho a encontrar boas pessoas e formar bons SDRs na sua empresa. Identifique as habilidades e treine o conhecimento. Se você achar uma pessoa que se comunica bem, que é curiosa, que é determinada e que sonha em crescer na vida, já tem 90% do que você precisa para um bom SDR. Para de querer achar profissional que já tenha network, que já chegue pronto e que é só entregar o telefone que ele vai executar. Além desse cara não existir, se ele existir, tem chance de quando ele for embora da tua empresa ele levar junto com ele todo o network.